E fala galera, beleza? Aqui é o Caetano e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje galera, a gente vai falar do Pyro Raptor Semi-Aquático Sim galera, o Pyro Raptor Semi-Aquático, aquele mesmo que apareceu no Jurassic World do Domínio Perseguindo o Owen e a... a pilota do avião, né? A gente vai falar sobre ele, mas antes disso, deixa o seu like, se inscreve no canal E compartilha, né? Por favor, compartilha e deixa o seu like, se inscreve, né? Eu tô sempre falando, porque a gente tá quase batendo 310 inscritos Eu tava com 305 quando eu meio que parei os vídeos, né? Parei, mas finalmente nós voltamos galera, sim A gente vai voltar a gravar, tá? Vou postar dois vídeos, na terça e na quinta Antes eu postava todo dia, tá? E eu tava analisando nossos vídeos, eu vi que tem poucas visualizações Mas tudo bem, uma coisa que eu vi é também sobre o Mortal Kombat de Dinossauros Sim galera, todos! A gente só chegou na semifinal, a gente nunca fez a final Então por exemplo o que? Eu posso fazer a final, sabe? Eu posso até fazer Mas vamos começar sobre o Pyro Raptor Semi-Aquático E pra quem não sabe, Pyro Raptor é aquele dinossauro, como eu já disse Que tava lá no gelo, quando o avião do Owen, aquela outra mulher, cai numa coisa de gelo E aparece lá o Pyro Raptor, né? O único dinossauro que tava vivendo lá E ele meio que quebra o gelo E simplesmente fica nadando na água, sabe? E por que o Pyro Raptor nada? Porque na vida real, o Pyro Raptor não nadaria, não O Pyro Raptor seria um dinossauro terrestre, como Raptor Ultra Raptor, Adilofossauro, Mega Raptor Seria um dinossauro normal, como os outros, terrestre Então o que que pode ser? Como sempre, a Biosim pode ter mudado o DNA dele, né? Bom, por exemplo, o Teresinosauros é cego Bom, mudaram o DNA dele Ou claro, uma batalha, um erro de fabricação Que nem no Jurassic World Evolute Dois, né? Eu tô jogando, eu tô achando bem legal o jogo O dinossauro pode vir com algum problema na hora da incubação Por exemplo, um que eu vi foi o Baryonis que eu vi incubarem Só que aquele Baryonis ia vir muito agressivo Então o que? Pode ser um erro de incubação, né? Mas agora, pro Pyro Raptor ser semi-aquático Eles modificaram o DNA, sabe? Então, se o dinossauro já é modificado de DNA A gente já pode dizer que é um híbrido, né? Porque ele tem o DNA modificado A Indominus foi criada Só que o dinossauro que tem o DNA modificado Ele aí já é híbrido Sabe? Então O Pyro Raptor não pode ser dizer que é um híbrido Mas tudo bem, ele existe Mas só foi diferenciado, né? Ele ficou diferente dos outros dinossauros Então, o que pode ter acontecido com o Pyro Raptor ser semi-aquático? Sim, porque ele vive na terra e também na água Bom, tem aves que entram na água E simplesmente pegam o seu peixe e saem O pinguim é a mesma coisa Então talvez eles podem ter botado um DNA de pinguim Ou de outro animal qualquer Que nade na água gelada, né? Porque a água estava gelada Já que ele estava embaixo do gelo Então a água devia estar muito gelada Por isso que ele tinha apenas, né? Então O Pyro Raptor é semi-aquático Modificaram o DNA dele? Modificaram E provavelmente deixaram algum dinossauro Dinossauro não, né? Acho que não Mas colocaram outro animal no DNA desse Pyro Raptor E isso vai fazer ele ficar semi-aquático Bom Pelo menos eu acho que é isso, tá? Galera, esse foi o vídeo de hoje, tá? Um vídeo curtinho Mas pra explicar Sobre coisas O meu canal, ele explica coisas sobre dinossauros Tá? Então esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Daqui a pouco vai sair outro Tá? Analisando o trailer do Acampamento Jurássico Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa seu like Se inscreve no canal E compartilha Então até a próxima E tchau!